Serviço Saúde Regional Uekusi ou Serviço Saúde Indonésia se raloteste para mora-saivecida, tuberculose no malária para a população Uekusi no Indonésia, nebe-rela e a linha fronteira. Diretora Serviço Saúde Regional, Raiva Lolita Lai, Atoplanuné, a Fuen lança o programa combate mora-sa-da-it e a Uini Timor-Tengautara, Indonésia. Médica argumenta o programa teste o objetivo identifica mora-sa-da-it ou-la-da-it, onde prevê-ne. A gente tem que fazer a saúde terpada, a gente envolve a ação da indonesia. A gente tem que fazer comunidades de sereia-fronteira. Então, hoje, a gente tem que fazer a nossa rua. A atividade de screening para a TV, o insato, prevenção para a morra de todos. A gente tem que fazer a hora muito, a parte da vida, a parte da vida, a parte da vida, a parte da vida, a gente tem que fazer. Então, o resultado é a esse screening, a gente tem que fazer a maluca. Depois do tratamento, quando a gente tem que fazer a gente fazer. Serviço de Serviço de Timor-Tenha-Utara, Robert Seumfin, ATTN. Cidadão Nebes sofre mora-sada e se suspende na atividade transação ou difocaba tratamento. Untuk penanganan ini, tadi kita sudah sepakati bersama bahwa ada rekomendasi-rekomendasi yang harus kita tindaklanjuti, yaitu, misalnya, screening antara dua negara, ada kunjungan dari Timor-Lese-GTTU, atau dari TTIU ke Timor-Lese, itu dilakukan screening untuk tiga penyakit ini. Screening ini untuk memantau apakah yang akan berkunjung itu mengidap penyakit itu atau tidak. Kalau tidak, kalau sakit, ya tahan dulu, tidak boleh berkunjung ke Timor-Lese atau sebaliknya ke Indonesia. Jangan lupa untuk mencari penyakit itu atau tidak. mencari penyakit itu atau tidak. Jangan lupa untuk mencari penyakit itu juga dan berños話 untuk gigawatkan. Jangan lupa untuk mencari penyakit daya atau tidak. Jangan lupa untuk mel Jagan P tabakul, tidak bisa ke dalam telah mencari? Vou comentário na Fahitutang na media social Sira Selek.